O treinador de futebol americano Lou Holtz imortalizou uma frase muito popular na cultura dos Estados Unidos Everybody loves a winner, todo mundo ama um vencedor Quando esse cidadão não é um mero vencedor e sim dono de feitos históricos até inéditos E ainda por cima tem carisma, é impressionante como todas as portas se abrem Aliás, esse é o maior desafio para qualquer um que alcance o ar rarefeito Não acabar completamente afetado, distorcido pela idolatria humana Mas isso é papo para outro momento Por ora, é improvável que alguém esteja com mais moral no meio do MMA do que Alex Poitain O cidadão que acabou de defender o segundo cinturão derrubando outro ex-campeão mundial com um soco E ainda por cima o primeiro candidato da história ao triplo campeonato Com todos esses predicados, a mera presença dele conseguiu injetar uma muito necessária dose de ânimo No combali do UFC 301 do próximo sábado no Rio de Janeiro Ele e Charles Dubronx irem à Cidade Maravilhosa como atletas convidados E virarem os principais tópicos de discussão da semana não é coincidência, né? É uma forma de tirar a atenção das críticas, do card do UFC 301 É aí que a gente vê como a máquina de publicidade do UFC é extremamente azeitada, eficiente Porque ainda que os caras não vão lutar, a quantidade de conteúdo que está sendo produzida sobre eles Bota o UFC Rio no holoforte, né? Chama a atenção de mais gente Hoje mesmo está tendo um evento em Copacabana com Charles Dubronx, Alex Poitain e Wanderlei Silva Vai bombar ou não? É improvável que no embalo ali uma cabeçada não compre ingresso? Mas voltando para o conteúdo Ontem viralizou um videozinho do Poitain numa brincadeira Botando para baixo o ex-rasher olímpico e atual comentarista do UFC, Daniel Cormier Eles sempre que se encontram em corredores por aí, fazem esse soltinho E pelo visto o brasileiro está progredindo Aliás, ponto para o meu arquirrival aqui do YouTube, o Luiz Encarada do canal Coutinho Que registrou o lance Hoje, Jorge Guimarães, joinha, seu empresário, disse ao Marcelo Alonso Que Poitain chocaria o mundo contra John Jones E essa declaração já girou bastante Jones, vaidoso, que não deixa passar nada, tratou de marcar presença online, abre aspas Com quem vocês gostariam de me ver lutando mais? Aspinal ou Alex? A cena que mais curtiu foi do encontro entre Pantoja, Poitain e José Aldo Ali a gente vê uma genuína admiração mútua entre seres humanos tão esforçados É o mérito reconhecendo o mérito Poitain, que de novo está no topo do mundo, poderia se portar de outra maneira Com um queixo um pouco mais em pé Mas não, se aproximou do Aldo e agradeceu por ele ser tamanha inspiração Aldo até revelou como seu treinador de Muay Thai, Emerson Falcão Também veterano do WGP, chama Poitain Mão santa E o Charles disse ao Full Send MMA que quer ser o reserva de Michael Chandler vs Conor McGregor E que se essa vaga não pintar, luta em julho ou agosto Matheus Garnot imediatamente se colocou à disposição pra esses dois meses Mas Charles já disse ao site AGFight que o polonês não o interessa Respeita, mas quer olhar pra frente, não pra trás Só nesse telefone sem fio, milhares de matérias e posts são redigidos O SC fica em voga e as pessoas lembram que vai ter um evento no Rio Então, aproveitando o tema quente, um gancho Perguntaram até pro Vitor Petrino, que abre o card principal Contra o seu primeiro ranqueado dentro do UFC Sobre uma futura luta com o Poitain Ele foi super respeitoso, disse que Poitain é o cara a ser batido na divisão até 93kg Mas, abre aspas, ele está onde eu quero estar Se quando eu chegar ele estiver como campeão Que seja uma luta emocionante, sinistra Que encha os olhos do público brasileiro Não deixa de ser um futuro adversário, né? Então é um cara que eu quero enfrentar futuramente sim Antes de mais nada, acho que eles nunca vão se encontrar dentro do octógono O Poitain vai fazer 37 anos E na minha opinião, sua estadia nessa divisão Se resume a uma, duas, três lutas no máximo Eu realmente acho que se continuar vencendo O Alex vai tentar migrar pro peso pesado E tentar fazer história antes de acabar a carreira Pra isso, não tem muito tempo Tem que ser já no curto prazo Então não daria tempo pro Petrino chegar Ainda que ele massete o Anthony Smith No sábado e assuma a décima posição no ranking Entre parênteses, o brasileiro invicto De 26 aninhos e peso pesado É um dos maiores favoritos da noite Lá na stake.com, tá pagando 1,20 Pra cada real apostado em caso de vitória E o pobre do Anthony Smith, coitado 5 pra 1 Enfim, não vou conjecturar o encontro Porque não faz sentido Poitain é nosso presente E Petrino nosso futuro A nossa melhor aposta já pro médio prazo O que me chamou a atenção Foi a resposta do garoto A personalidade Por isso, porque Poitain tá no estado da graça Com o público brasileiro E lutador também vive de aplauso Atenção, demanda Ninguém quer ser vilão Pra um lutador brasileiro Que entende esse cenário E precisa do apoio da torcida no sábado Seria muito mais fácil tirar o corpo Dar uma não resposta Porque aqui patriotismo esportivo reina De repente seria melhor pro Petrino dizer Pô, tá muito distante Deixa isso mais pra frente Ou Não, sou super fã do cara Prefiro não lutar com ele Prefiro lutar com um gringo Já vimos muitos exemplos Desses dois casos Mas não Petrino foi cru Lembrou que a natureza do esporte É a soma zero Só tem um cinturão E independente de onde você nasceu Esse é o jogo de cortar gargantas Não o jogo da amizade Petrino respeitou Mas não se colocou em posição de inferioridade Fanatismo Subserviência É como se o psicológico já tivesse preparado Pra encontrar o Poitain Que no caso é o Poitain Hoje mesmo Amanhã E assim que tem que ser Se você quer ser um de um Até porque no MMA nunca se sabe Com uma boa vitória sábado E duas lesões Vai ele mesmo Olha aí o Steve Erceg Que acabou de chegar no UFC E já tá disputando o cinturão Com o Alexandre Pantoja Eu já disse aqui no canal Que o Petrino é o atleta Que o UFC mais decidiu Dar destaque Valorizar nesse UFC 301 Ele tá com o melhor custo-benefício Nas mãos Ainda novato Card principal de pay-per-view Lutando em casa Contra um top 10 Que acabou de ser nocauteado E em fim de carreira É a escada perfeita É bem improvável Que o encontro com o Poitain aconteça Mas vai que um não passa o bastão pro outro Vamos ver no sábado Se o Petrino é tudo isso mesmo O Anthony Smith É um teste interessante Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acharam De tanto conteúdo Sendo produzido pelo Poitain Na última semana Deu uma animada Por tabela De assistir Esse UFC 301 No Rio de Janeiro E o que vocês acham Dessa declaração do Petrino Vão odiar o cara Porque ele não quer ser amigo do Poitain Ou entendem Como eu acabei de dizer Que ele tá certo Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa o like Por favor É a forma de você retribuir O nosso trabalho E não perde a minha última Resenha Que foi sobre o Mala Ilia Topura Que tá sonhando Sonhou em ser Conor McGregor E tá virando Tyron Woodley Espanhol Pra entender esse raro caso Você clica no link aqui do lado E confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Que foi sobre o Mala Woodley Que foi sobre o Mala Woodley E até amanhã Se inscreva